Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e para surpresa de ninguém, na verdade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, elevou a taxa básica de juros, a Selic, chegando agora a 12,75%. E essa foi, Fausto, a décima alta seguida. Inclusive, ali na ata da reunião, o Comitê avalia que o ambiente externo seguiu se deteriorando, apontando um cenário de incerteza, em especial nos países emergentes, e no caso do Brasil, apontando ali também que a inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente, com permanência de riscos no cenário, o que indica que essa elevação de juros vai continuar. Como é que você viu essa decisão do COPOM, Fausto? Bem, Glauco, como você mesmo diz, na verdade, não foi nenhuma surpresa, até porque as questões em relação à inflação estão muito claras. O Brasil vive hoje um momento inflacionário bastante importante, com a taxa de inflação aí beirando os 12% nos últimos 12 meses, e o Banco Central, Fausto, que há algum tempo já vem fazendo, que é elevar a taxa de juros para tentar frear a economia. Mas aí, de novo, nós voltamos à discussão. Quais são, afinal de contas, as causas da elevação da inflação, e se essas medidas vão funcionar. Está muito claro que a elevação da inflação está muito mais ligada aos preços administrados do que a própria economia, do que a economia de mercado, enfim, de alguma forma vai ser atingida pela elevação da taxa de juros. Mais uma vez, a gente tem uma política monetária, que, na verdade, busca enfraquecer a economia, busca encolher a economia para segurar uma inflação que não tem como causa o consumo. Ou seja, de novo, a gente tem mais de um remédio amargo, tende a ter pouca eficácia sobre o problema que a gente está vivendo. Esta é uma clara movimentação de uma política econômica do atual governo que pouco se relaciona com o mundo real e com as necessidades do conjunto da classe trabalhadora. A gente vai vendo uma inflação que cresce e, ao mesmo tempo, uma taxa de juros que vai freando a economia. Ou seja, que numa economia que está com quase 12 milhões de desempregados, a renda média do trabalho caindo, a gente ainda tem uma elevação da taxa de juros que busca piorar ainda mais essa situação. Sempre bom lembrar que a intenção do aumento da taxa de juros é retirar dinheiro da economia e, ao retirar dinheiro da economia, ele vai tentando segurar os preços que, porventura, tenham a ver ali com as questões de crescimento da inflação por conta da demanda. Só que a demanda no Brasil já está bastante reprimida e aí, inevitavelmente, a gente vai aprofundando a crise que a gente se colocou por conta dos erros do atual governo. E, Fausto, inclusive o economista Márcio Poshman postou no Twitter uma publicação dizendo que o Brasil tem hoje 8 a cada 10 famílias endividadas que, em média, transferem 30% daquilo que ganham para juros e amortização aos credores. E quando a ata do Copom aponta para um cenário de incertezas, incertezas também no caso do trabalhador, que com esse nível de endividamento, com a inflação que vem aumentando o preço de itens básicos, inclusive, tem a incerteza, no caso, de ter um salário até o fim do mês. Então, o aumento da taxa de juros também reflete de uma forma bastante negativa no dia a dia das pessoas, Fausto. Bem, Glauco, essa é uma questão importante. Como é que o aumento da taxa de juros impacta a vida das pessoas, a vida das pessoas comuns? De um lado, a gente tem a questão do próprio esfriamento da economia, ou seja, gerar emprego, aumento da renda vai ficando cada vez mais difícil quanto mais a taxa de juros some. Afinal de contas, quem vai investir, quem tem dinheiro para investir, prefere deixar o seu dinheiro parado no banco rendendo do que colocar ele na economia para girar. A outra questão é no próprio consumo. Nós estamos falando ali, por exemplo, em juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, os juros diversos ao consumidor que tendem a subir cada vez mais, impactando muito o custo do financiamento. Estamos falando, por exemplo, impactos diretos no custo do financiamento da casa própria, no custo do financiamento do automóvel, no custo do financiamento dos produtos diversos dos eletrodomésticos, linha branca, etc., que a gente já conhece há muito tempo, o famoso carnezinho da população em geral. De alguma forma, vai dificultar ainda mais minimamente você ter acesso aos bens de consumo que são necessários, são importantes, tanto para as pessoas quanto para a própria economia. Quando a gente olha para uma movimentação que está acontecendo, e pior, né, Glauco? É bom lembrar que, inclusive, por tudo que tem sido colocado nas atas do Copom, esse ciclo de altos juros não só não deve ser curto, como ele também não deve parar, muito provavelmente, a próxima reunião em junho deve aumentar ainda mais essa taxa de juros. Ou seja, as previsões são bastante ruins e com impacto direto na vida real das pessoas. E o pior de tudo, né, Glauco? Você tem aí, mais uma vez, uma política que vai retirando o dinheiro dos mais pobres e colocando o dinheiro na mão dos mais ricos. Uma política claramente de concentração de renda e que aí vai mostrando o quanto esse governo simplesmente não tem uma política voltada para os mais pobres, ao contrário. E aí a gente vai vendo um pouco dessas contradições do atual governo Bolsonaro. De um lado, ele vai liberando recursos ali do FGTS, que são recursos das contas da própria população, dizendo que esses recursos vão ali alimentar a economia, fazer a economia girar, etc. Mas, na outra ponta, com a política monetária, ele vai retirando esses recursos e colocando esses recursos cada vez mais na mão dos mais ricos. A gente vai vendo um pouco essa contradição e o que isso significa e para onde está levando o Brasil. Está levando o Brasil, primeiro, a manter uma dificuldade bastante grande nas suas contas em geral. Porque, de novo, aumento da taxa de juros, aumenta o carregamento da dívida, aumenta o que o Brasil deve, quanto ele vai pagar para os seus diversos investidores, aqueles que detêm os títulos públicos. De outro lado, você tem um esfriamento da economia e tende, inclusive, a não só piorar as vidas das pessoas em geral, a economia como um todo, mas também a arrecadação do Estado. Você vai entrando num ciclo vicioso e que, na verdade, vai afundando o Brasil cada vez mais nessa realidade muito dura. Inflação alta, de um lado, caixa de desemprego muito alta, queda na renda e, de outro lado, o custo da dívida cada vez maior e o endividamento do Estado cada vez maior. E, Fausto, depois que foi aprovada a autonomia do Banco Central, o atual presidente Roberto Campos Neto é o primeiro a ter mandato fixo e vai até 2024, dezembro de 2024. Caso seja eleito um governo que não tenha a mesma orientação do governo Bolsonaro, Fausto, a gente vai ter que apostar no entendimento entre a autoridade monetária e essa nova gestão, uma espécie de consertação, porque, senão, a autoridade monetária vai apontar para um tipo de política e a equipe econômica do novo governo pode apontar para outra. Então, vai ser necessário haver esse entendimento e, talvez, até uma revisão dessa autonomia do Banco Central, Fausto? Bem, Lauco, aí vão os nossos absurdos das chamadas reformas que aconteceram no pós-golpe. Você acabou aceitando muito as imposições do mercado e uma das imposições do mercado era essa autonomia do Banco Central. Uma autonomia do Banco Central que, na prática, vamos lembrar, esse presidente foi indicado pelo atual presidente, Bolsonaro. Quando a gente olha para isso, a gente sabe, sim, das dificuldades que vai encontrar qualquer outro governo que tenha uma outra visão econômica é uma vez que a política monetária vai continuar sendo contracionista. E pior do que ser contracionista, ela tem, claramente, interesses voltados aos mais ricos e ao sistema financeiro. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente sabe que vai ter muita dificuldade nesse debate, mas, de alguma forma, isso vai precisar ser enfrentado, uma vez que a questão da política monetária é central quando a gente pensa na questão econômica. O debate da inflação precisa ser resolvido, é óbvio. A gente tem outras ferramentas e essas outras ferramentas precisam ser implementadas, de um lado, e a gente tem também um debate bastante importante de como é que você vai fazer essa tal de consertação, mas, principalmente, como é que você vai colocar o Banco Central para além de olhar só para a inflação. É bastante importante, num regime de metas, como eles se utilizam, que as metas não sejam só as metas inflacionais, mas a questão do emprego, a questão do aquecimento da economia, a questão do desenvolvimento precisa estar ali também, sendo monitorada pelo Banco Central. O Banco Central é um instrumento de uma política, ele não é, afinal de contas, aquele que toma todas as decisões, muito pelo contrário. E aí, cabe sim ao governo federal, cabe sim à própria discussão dentro do Congresso Nacional, definir quais são os indicadores que o Banco Central deveria buscar. Se a inflação é um indicador importante, ele não pode ser o único na questão do emprego, na questão da renda do trabalho, precisa também estar sendo monitorado. Ou seja, é uma combinação entre inflação e uma combinação ali do mercado de trabalho, que a gente vai poder construir aí uma política monetária mais eficiente, uma política monetária mais condizente com as reais questões que dificultam a economia brasileira no atual momento. Fausto, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Jazz, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.